Assim ó, exclusivo, um herói na estrada. Vídeo mostra um grave acidente na BR-040, sentido Brasília, Valparaíso de Goiás. No carro, uma mulher e os dois filhos que seguiam viagem para o Paraná. Veja! Aonde o carro veio parar? Graças a Deus aí, ninguém se feriu. Consegui tirar todo mundo de dentro do veículo aí com segurança. Verifiquei também se tinha alguma coisa vazando aqui, poderia ocasionar um mal maior aqui, pegar fogo ou alguma coisa, mas tudo certo. Graças a Deus aí, só bens material mesmo. Mais o carro. Estourou tudo aqui, as rodas aqui. Me estourou também, tudo certo. Mas os maiores, o menor. Graças a Deus aí, tudo certo. Foi feito pelo sargento da Polícia Militar do DF, Rômulo Araújo. Ele passava pelo local e viu o acidente acontecer. Aqui no Cidade, é hora do personagem da notícia. Aqui no Cidade, eu converso com o sargento Rômulo Araújo. Sargento, muito boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Sargento, como foi que tudo aconteceu? O senhor voltava para casa de madrugada quando viu o acidente? Foi assim? Opa, muito boa noite, Henrique Chávez. Um prazer estar contigo aí. Ligre minha. E eu estava de serviço ordinário na área do Núcleo Bandeirante. Sou policial militar, trabalho no 25º BPM. E todo o grupamento tático móvel, Getopo 45. Então, acabou o serviço lá, às três da manhã, deslocando para casa. Na 040, ali próximo ao viaduto que liga Valparaíso ao Gama. Transitava também o veículo. E perdeu o controle. Eu já estava atrás dele, ele comendo faixa, jogando para a direita. E quando percebeu que ia colidindo a parada, a condutora puxou ferozmente o volante. E aí perdeu o controle do veículo. O veículo rodou na pista. Aí caiu numa rebanceira e parou no meio do mato. Aí, de imediato, não sabia se eram pessoas de bem que estavam dentro do veículo ou se eram meliantes aí tentando roubar o carro. Aguardei um minuto com o piscaleiro está ligado. De repente, a mulher saiu do meio do mato aí, gritando, afavorada. Por favor, socorro meus filhos. Meus filhos estão dentro do carro. Pedir para ela acalmar. Como esse horário aí é um horário de grande fluxo de carretas no local, pedir para ela guardar no local para ela atravessar. Atravessou uma carreta pela pista em alta velocidade. Se ela estivesse vindo, provavelmente tinha acontecido uma tragédia maior. Mas ela aguardou. Perguntei a ela se estava tudo ok com ela, se ela estava bem. Ela falou que estava bem, mas precisava que tirasse os filhos dela de dentro do veículo. Quando eu estava deslocando para o veículo, ela me informou que tinha um cachorro também de propriedade da família e que poderia avançar em quem não conhecesse. Aí eu perguntei novamente se ela está bem, tem condições de ir comigo até o veículo para retirar o cão de lá? Ela falou que tem condições. Aí eu fui com ela até o veículo. A menina, uma criança de 9 anos, estava muito nervosa, chorando bastante. Tentei acalmá-la. A mãe tirou o cachorro de dentro do veículo e eu carreguei a criança até uma parada de ônibus. Porque eu não sabia se elas estavam desorientadas ali e poderiam adentrar na pista e acontecer uma fatalidade. E aí, acalmei novamente, falei, vou lá buscar o rapaz que está no banco do carona. Voltei, era um rapaz especial. E aí, do lado dele, a porta não abria. O mato estava muito alto e travou a porta. Então, tive que ir do lado da porta do motorista e auxiliei para que ele passasse as pernas por cima do câmbio ali e consegui desvelar o cinto para retirar do local. Graças a Deus, consegui retirar com segurança. Levei até a parada e voltei para desligar todos os instrumentos do veículo e desconectar a bateria. Pois, onde o carro parou, é um local de mato seco e o mato cobria o carro. Retornei até o local e fiz contato com a PRS e a via 040. E, de pronto, chegaram ao local com ambulância e com guincho. E deram os primeiros socorros ali e retiraram o carro do local que estava lá. Graças a Deus, hein, sargento? Graças a Deus que chovinha passando por ali. Agora, as crianças, o cachorro, a senhora estava desesperada, como a gente percebeu pelo seu relato. Mas eles estavam bem de saúde, assim, no olhar? Estavam bem? Seguiram na ambulância? Estavam muito bem. Por quê? Porque estavam utilizando o cinto de segurança. Até um alerta aí que o pessoal pegou a estrada, coloca o fim. Por quê? Foi um acidente muito feio. Quase capotou o veículo e ninguém teve nenhum arranhão. Então, ela estava deslocando aqui de Brasília e estava indo no sentido do Paraná. Então, graças a Deus, deu tudo certo aí. Excelente esse reforço que o senhor aproveita para fazer aqui, da importância do uso do cinto de segurança. Sargento, foi a primeira vez que o senhor passou por uma situação como essa? De socorrer um acidente, ainda mais de madrugada? Assim, não? Geralmente, a gente, voltando para casa, a partir das três horas da manhã, encontrei com várias situações, né? Já passei por algumas. Então, não foi uma situação nova para o senhor, não, né? O senhor já tinha vivido esse tipo de experiência. Sim, mas a outra vez, justamente, o que me alertou foi porque da outra vez era um carro roubado. Então, aconteceu um capotamento e quando os camaradas saíram do carro, evadiram, né? E a gente foi consultar e verificou que era um tratado de produto de crime. Entendi. Dessa vez, uma situação bem diferente, quando o senhor percebe uma senhora em desespero com os filhos e o cachorrinho dentro do carro. Sargento, eu quero lhe abraçar, lhe parabenizar pela sua atitude, pela sua coragem. Parabéns, viu? Parabéns. Henrique, eu só tenho a agradecer, né? E, principalmente, aí, ao comando 25º, aí, que nos prontifica, atender a todos, né? A qualquer momento, aí. E só tenho a agradecer a Deus, aí, por me colocar naquele local, naquele momento, e poder auxiliar aquele pessoal da melhor maneira possível. Sem dúvida. Amém, amém. Grande abraço ao senhor. Muito obrigado. Grande abraço. Eu que agradeço. pela sua participação, pela sua entrevista.